Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal. E até poderia te dar um champanhe. Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe. Quanto é a aposta? Quanto é a aposta vocês estão indo aqui? Que vintinho, mano. Bora. Fechei a aposta, minha galerinha. Eu quero desconfiança, irmão. Vai, fala que você vai morrer, irmão. Morrer, bolso cara. Cris, tem cara comigo, não, vai. Tu viu o drone, irmão? Tu viu o drone, irmão? Não, ele vai entrar na hora. Tu viu o parazinho, tu viu o parazinho. Não sei que fizinho. Cara lá. Eu vou fechar aí, tropa. Fechei. Caralho, esse squad vai vir pra cá, meu irmão. Eu vou esperar vocês juntos, então. Não, Racha. Espera não, tem que rushar, mano. Cara, esse nick vai nos Estados Unidos domingo agora, graças a Deus. Ai, amanhã eu vou gravar um vídeo brabão, será que sem nick? Vai, vai, vai ser na área ou não? É, vai agradar o fluxo aí. Ah, vai dar uma moral pra nós. Não, não, não. Da hora. No Bruxlogs, afeta. Acho que tinha caído o time chip também, Boquinha. Se quiser que eu participe de alguma coisa, me avisa, que amanhã eu tô de bobeira. Que boa. Bobeira, Racha. Invejoso, Sari. Para de ser invejoso, Boca. Não, fora que o Boca, em vez de invejar, é uma pessoa que quer invejar todo mundo, mano. Ele quer todo mundo, mano. Hoje eu falei, vou chegar às 11 horas. Aí, do nada, ele manda, eu também. Não, ele chegou 10h55. Aí, chegou, tá vendo? É foda, muito invejosão. Só quero o que meu, sem precisar de ninguém. Cadê, quem tá tocando? Tá vendo um tiro aí, não? Ninguém trocando aquele tiro. Caraca, eu acho que será. Ai, ai, barulho, ai. Ai, já foi um, meu Deus. Opa, do bocado. Eu perguntei que a mão tava aqui, ó. Levantado pro peito de Jujo. Moleque, se eu tivesse aqui o personagem levantado, eu tava benzão aqui, cara. Eu não tinha nem usado ele. Você confia em mim? Sempre. Tropa, que mentira, mano. Eu tomei três capas. Ah, pode movimentar, mano. Ai, meu Deus do céu. É que dá aquela soltada no cursor, Boquinha. Quando é assim, gosta. Pode trazer, pode trazer, mano. Cara, é pior live do mundo. A live do Boca caiu frame pra caramba. Boca, só mantém aí nesse quadrado aí, Boca. Não sai, irmão. Por nada. Só mantém aí, Boca. Montem aí que você vai ganhar 15, irmão. 15 não. Vou sair. Vou sair. Não, não. Ele vai roxar. Vai roxar, moleque. Tu foi pra você não sair, ó. Botou a mira. Botou a mira. Botou a mira. Botou a mira. Um kill ainda. Um kill ainda. A live dele foi do zero. Vai voltar? Vai voltar os dois? Vai voltar os dois? Vai voltar os dois? 20, 20. Entra no Eld. Ai, é foda. Não, 20 não. Eu vou pro 25. Traz o Boca aí. Traz o Boca aí. Vai me salvar você daí, meu Pobre. Traz nós aí agora. Não, 20 não. É 25. Vai voltar, meu Pobre? Vá, tu, vá, tu, vá. É. Eu sabia que ele não ia desonrar a aposta, tá ligado, Boca? Claro que ele vai pagar. É claro. Ai, Bac, já vou cair. A mochila, onde é que tem mochila? Vocês falam. Eu tô com mochila 3, não. Eu tô com mochila 2, né? É mais de um time lá, Boquinha. Ah, aqui. Pode crer. Eu vou pegar sua avó. Eu não vou nem atirar. Só vou pegar os caracais. O que que é que é que é? Poxa, eu tô ouvindo minha voz, minha. Caldo, eu tô aberto aí, ó. É não? Poxa, eu tô ouvindo minha voz, minha. Ai, meu retorno, mano. Caralho, tinha um cara só ali, viado. Caralho, que porra. Essa é a minha live de motor do Valor, velho. Ai, meu olho inteiro tão ruim aqui. O que não começou a apresentar uma areia nele, viado? O olho? Ah, você falou um negócio. Quando, de manhã, quando levanta, eu sinto a paradinha. Bem pouco, aí eu jogo a parada já era, viado. E falar nisso, eu não joguei hoje. Mas hoje era o último dia. Foda-se também. Meu acabou, meu acabou já. Foda-se. Hoje era o último dia. Eu vou ficar 2. Eu vou ficar 2 sem jogar. Que jogador que você tem, Serão? 2, tu vai voltar a jogar de novo? Ai, entendi. É, não. Tem um 2... 2 vezes sem jogar, né? Hoje. Pente aqui, é? É, isso aí bota na arma de AR. Cara, essas armas, sim, fica roubadão. Ai, mano. Ah, falta 5 horas pra mim, eu disse, terminar o contrato. 5 horas? Caralho, pra mim... Mano, o Sandin que falou que o Bugondo deve estar com 10 horas só, viado. Falta 10 horas pra mim. Eita, mano. Caralho. Fudido, viado. Mano, me lembra, viado? A gente tem que gravar essas porra, mano. E deixar gravado aqui, ó. Começar a gravar todo mundo. É, é o jeito. Bora, jogador. Toma. Deixa eu ver esse jogador seu aí, que ele tá muito bonzinho. Eita, Nobru, tem muita gente. Nobru, vou te salvar, irmão. Ai, isso aí. Não importa não, que eu vou te salvar, Nobru. Vou te ajudar, irmão. Alvo que você derrubou, finaliza. Tem um cara nas costas ali, ó. Ué. Ah, mano, como é que não saiu o jeito, velho? Aí, volta, volta pra você, volta pra você. Vem, volta, volta. Vem, vem, vem. Eu tô indo. Tu pega, não pega, vem. Vem. Pega a fama, chama, chama. Vem, vem a janela lá. Vem, descendo, é boteco ou tu vai dar conta? Tu vai dar conta? Na outra, na outra, na outra, na outra pouquinho. Aê. Valor deez, boa. Agora, taca aquele pente que eu te dei. Que eu falei pra tu pegar aí, ó. Ela era. E bota a coronha 3 nela. Já era, poquinha. Coronha 3? Alguém me traz, alguém me traz. Eu acho que eu brinco. Uzi, acho que é o top 1 do kill. Que eu rato. Chega pra casa. tá caladinho né que você quer vir no bruto calma deixa eu ver assim né dá para ir no bruto e eu quero perder logo agora vai querer vir eu não vou não vou não caralho virar o bruto tá falindo cada vez mais senão vai chegar para o quanto tá com cinco que o cara tô com uma aqui o só porra o cara no carro aí boca o que é que é que o cara se o cara acelera que você joga do boca eu não posso acreditar que esse cara já tá lá em cima salvando não via esqueça tudo bocado assim pegar 4x boca esqueça tudo vai vai por conta aí racha traz um monte de tá logo em 10 caixas de melatonina aquele bagulho que eu te dei para você dormir no avião e se ela é ruimzão para dormir meu mano se ela tem uma insana do caralho hoje deu uma braba filho eu fui dormir duas da tarde eu tava tendo não mas eu tava sendo raro já tava falando até feliz mas porra hoje foi foda 6 horas da manhã dentro do ronf já era o que eu dormi no cedo direto eu queria dormir cedo mas a gente vai dormir tarde tem que começar lá mais cedo que lá mais cedo meu carro e eu vou buscar o carro amanhã o carro não tá aqui hoje ainda não hein site eu fui ventrificar só dele a porta ele vai ventrificar ela para bater alguma coisa na pintura não arranha o que eu vou falar da manhã quiser a temporada e voltar aqui ó em 7 da manhã Não, não zica não mano, pelo amor de Deus Live travante, live travante Live travante pra ninguém botar o olho gordo Sai do meu pé, sai pra lá, boca querendo copiar Sai do meu pé Eu e o Nobru Ia ganhar os dois de uma vez? Que isso, cara? Que isso, irmão? Que isso, irmão? Que isso, boquinha? Eu tô doido porque acaba essa rebotecada logo pra ver a rapaziada amassando igual vocês estão amassando aí ultimamente Eu virei esse jogo, senão Bora Bora Bora, né, cara Vai, Bugalu Pachorro morto é foda, mano Eu queria ser que nem raça, viado Raça acertativa fácil, cara Oxê Acertativa? Boquinha, Boquinha Ah, esse buco não dá, mano Ele só botando oigudo no povo Temos um sonho, hein, Boquinha É Nequinha Qual foi Nequinha? Vai me enguiçar, é? Travou o drone aqui, na hora Travou a transmissão, botou, Bug? De quem? Boca Tô vendo uma bruseira que é pelo Ah, do boco tá horrível Ah, do meu bruto tá boa Clica no olhinho, o foda que deu som, mano Já tinha, já pô Pesadinho Isso é o foda Deu som mesmo Que bata mole do caralho Pula botando aí, ó Tá com 10 kills já, viu Pule e bota Pule e bota Não, porra, tá doido Só do ultimo que tá pior a transmissão do mundo Tá ruim a minha sim, hein? Aham, só dá pra passar nela e sair logo Porque senão quebra Aí é foda, velho Porquinha com a montinha dele, coitado Dizinho, meu capucu Atrás da pedra, tu viu, Boquinha? Eu vi isso Ele é louco, ele Onde tá esses 15 caras, mané? Na minha, Boquinha Eita Pondo cram Ah, fila da puta O Bug, olha o Rasha, o ruchadão do Rasha Que isso? Desculpa Meu viado, pede o que menos Eu não vou queremos chegar você vai sair Cara, o Rasha vai ganhar ainda né viado Não, vai, não vai, não vai Tem pouca agora vai ter jeito Oxe, oxe, oxe. Oxe, os motoqueiros fantasma, hein? Que isso aí, rapaz? É moto GP, porra? Eita, fule, bota! Eita, ful, cara. Já tá trolando, já tá caminhando aberto e tudo Já bem que a posta era entre, era entre Boca e... Boca e graça, porra Quem fez, fez dinheirinho Lá por reto Tinha aposado tudo, Bac, é a gente O que que a gente falou, não? O que que a gente falou, não? O que que a gente falou, não? Falou f*** O nequinha, o nequinha do ruxa não, Bac, fica vendo Tô vendo, tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo fantasma, tô vendo, eu quero ver Borracha, o que que tá fazendo Caraca, desses caras matando o Groot Achei Morre, seu filha da p*** Aí, ó Jogando, eles matam de longe Trequinha, ficando é nóis Porra, só ruxadão Aí, será, aí, será o tropeiro, será Só ruxadão no... Caraca, ele é aqui, ó Tá em cima da fonte, patrão Lá, dá nele, racha, dá nele Lá, do outro lado, racha Do outro lado de mil Mira pra mil, mira pra mil Mira pra mil Tá miliçando com o... Ai, ai, o cara miado Eu vou coisar pra aqui, p*** Oi? Tá pulando Tá muito Como é que arruma aí, se eu conseguir arrumar? Vamos lá É mesmo, tu entende a gente pra isso? Poxa, claro, tá Agora que tem alguém errado nela É mesmo, o que a gente faz aí, Bac? Quando a amiga tá pulando Passa aí pro bizu pra gente Ei, dá pra pegar não? Dá pra pegar não? Tipa, dá, hein Tá 12 lá Mas o vítima tá com ele É, ô, 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 Bac Passa o bizu aí no mano Que que a gente faz quando a amiga tá pulando? O teu já não tem, p*** É que ele deve tá com o bagulho ativado ainda Tá ligado? É mental, meu porro matou o PC Caraca Deixa o meu Bac quando pular Vamos, vamos Não quero uma pula do outro também não, viado Me salva aqui, me salva aqui, Nequinha Me salva aqui, Nequinha Me salva aqui, Nequinha Fez uma amizade com ele Eita, já era Amizade, aceita fazer amizade Mesmo que a gente perca Fez amizade, fez amizade Fez, ah, fez, ah, fez Ah, fez Quer fazer amizade, olha lá Dropa a moeda, dropa a moeda Aqui ó, aqui ó Aqui ó Aqui ó Aí aí, desce na loja com ele Vai desce Vai desce Eita, acha É Achei Ah, o cara ganhou a partida ainda Ai, que cara miserável, mano Caralho, viado Mano, ó, eu salvei o Buca Eu tenho 75 no Buca Nobru, te devo 15, certo? Não, mas tu ganhou a partida Tá, pera, aham Eu tô fazendo Eu tô fazendo aqui Então no...